Hoje não dá, hoje não dá, hoje vai ser o jogo do Botafogo, o Dorius é o meu grande amor, é o meu grande amor, é o meu grande amor. Salve minha rapaziada, chegou o momento rapaziada, chegou a hora, cara, embalado, vamos reagir a essa parada, vamos ver como é que ficou, não vou mentir pra vocês, já ouvi, já vi o clipe aí, mas meio que por alto né, porque eu tava jogando bola, não tava nem aqui, voltei correndo pra casa pra poder gravar esse vídeo, são 3 e 10 da manhã, tá, que eu tô falando com vocês, e caras, é impressionante, né cara, o dia chegou, eu não tô falando do dia da ansiedade, de um dia antes, uma semana antes, irmão, é, porra cara, é uma parada que eu espero há anos, tá, que a gente espera há anos, eu vou chegar nessa resenha ainda, tá, mas vambora galera, vamos reagir a essa parada toda, só primeiro dando os créditos aqui devidos a toda rapaziada, né, vamos lá, apoio, Orbit Store e ML Innovation, direção Guido Santos, filmagem, Guido Santos e Ian Briggs, direção de fotografia também, produção e assessoria, Larissa Mioto, coloração Marcelo Melo, fotos Guilherme Miuarte, perdão se eu não pronunciei corretamente, é, o, o, a edição Guido Santos também, fechou, e é isso, cara, é embalado, mão ali, do Beat, na produção do Beat, tudo mais, Évão Maurílio, Soes Maquiles Sobs, na voz. E vambora, rapaziada, sem enrolação, só lembrando, né, cara, porra, eu sou jornalista, comunicador, entendo de futebol, né, cara, né, gosto muito dessa cena do rap e tudo mais, acompanho, mas eu não sou nenhum técnico, esse mesmo cara, especialista em técnica de música, produção e tal, então eu não vou fazer aqui uma análise, né, até porque eu não tenho cacito pra isso, fechou? É resenha, tá, vambora rapaziada, sem enrolar, 3, 2, 1, valendo, vambora, embalado. Aumentar o som. O momento que eu vi eles lá no jogo, o Botafogo operaram isso aí, né. Puta que pariu, cara. E é isso aí, velho, é isso aí. Cara, as imagens da camisa, né, cara. Ele é só lá, né, cara. Ele é só lá, né. Tá, né, cara. Isso é muito bang. Muitos mais helpes. Olha aqui, fãs mais conversas. Menino voando, rapaz é força de chão, que eu tô embaladão, jogando demais, se tenta com a tronça, não passa mal, se aprende, maior da história, o mais tradicional, se me emprende, vai ter que assistir calar pra nossa vitória. Caralho, o pãozão dele, do Modéstia, meu pô. Já peguei, velho. Esquece. Sobe, monstro. Subestimadíssimo. Sobe, monstro. Sobe, monstro. Sobe, monstro. Sobe, monstro. Hoje não dá, hoje não dá, hoje vai ter jogo, tu bota fogo, é isso aí, velho. É o meu grande amor, 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 o glorioso, o glorioso é o meu grande amor. Sobe, monstro. Sobe, monstro. Bom, esse dinheiro que eu segurei pra não chorar, né, Mânia? Cara, sim. Daqui a pouco eu vou fazer pausada com vocês, cara, mas muito... Eu sou suspeito pra falar, né, cara? Como eu falei aqui, como eu abri o vídeo... Caras, eu me lembro em 2019, eu tava trocando ideia com um amigo meu. Me lembro em 2019, eu lembro até o dia, né? Foi o Botafogo 0 Grêmio 1. O Botafogo perdeu o jogo no Newton Santos, foi antes ali da Copa América, né? E eu vi esse jogo com o McKinney, que é o terceiro que aparece cantando aí. E eu me lembro dele falando, porra, cara, Botafogo, cara, meio, porra, antigão, né, cara? Os caras não chamam a fazer nada, então eu falei, porra, cara, mas um dia... Eu acho que essa realidade vai mudar, cara, as coisas estão mudando. É, porra, e um dia vai rolar uma música igual rolou a do Galo, né? Eu não me lembro se foi a do Galo na época, eu acho que a do Galo nem tinha lançado, eu acho que era uma outra. É, e vai rolar, cara, e porra, ver que isso tá acontecendo é... É fantástico, cara, é, assim, ver que esse dia chegou, né, de toda essa discussão que tem mais de dois anos, todo esse papo que tem mais de dois anos, que eu tenho com o Sois, frequentando os estúdios da Uclã, trocando ideia com eles, com o McKinney, porra, é foda, cara. E agora, cara, pô, é muito maneiro, assim, o jogo de imagens, né, cara? Porque eles pegaram ali o campo, eles pegaram a arquibancada, a parte superior que tem uma vista foda do estádio, né, as rampas ali de acesso, os túneis de acesso do estádio, enfim. Mas vamos lá, rapaziada, agora vamos ver pausado, tá? A gente vai pausar e falar sobre cada parte. Bom, vambora. Deixa eu ver aqui. Foi. Baixou. Ou é, cara, isso foi foda, cara, isso foi absurdo. Isso foi absurdo. Que início foi esse, esse maluco, cara? Que início foi isso, é, mano? Tipo, é bizarro, assim, foram três versos, assim, que ele já chegou dando porrada, né, botando pra foder, cara. Foi absurdo, né, cara? Vou até pegar aqui a letra, né, da música que a gente tem. Cara, pelo amor de Deus, cara, cheguei com mais notícias pra quem quis ver o meu fim. E não foi pouca gente, né, rapaziada? A gente sabe que não foi pouca gente, né? Quanta gente não quis ver o fim do Botafogo, não cravou o fim do Botafogo, o apequenamento do Botafogo. Topo do topo, nego. Tô com todo o meu time, né? Tô com toda a galera aqui. No cap, simples assim. Pique Garrincha. Já sabem o que eu vou fazer, mas ninguém tira a bola de mim. A galera sabia o que o Garrincha ia fazer. Por que ele tirava a bola dele? A galera sabe o que essa galera da música vai fazer. Mas ninguém tira os caras do topo, tá ligado? Essa é a parada. Continuando. Pô, pelo amor de Deus, cara. É só punchline no bagulho. Só vale punchline. Pelo amor de Deus, cara. Absurdo. Fenomenal. Porra. Cara, pelo amor de Deus. Olha essa parte, cara. Essa é a vida de altos e baixos de vencer pra manter a tradição. Uma hora no fundo do poço, outra hora com o mundo na mão. Não esperava a estrela solitária ser capaz de mover uma multidão. Nossa, mano. O Evan chegou estrondoso. E é mesmo. Esse funkzinho ficou muito foda. Cara, esse funkzinho, né, cara? Essa... Eu não sei como é que chama, gente. Desculpa, mas é um pré-refrão, né, cara? Né? É... Jogador de luxo. E é, porra, caralho. Chegaram no refrão, cara. Com a batidinha de funk ficou muito foda, cara. Mas vamos lá. Sois. Vamos pro Sois agora. Vou até posicionar aqui a letra da música pra já ficar ligado. Cara, olha isso. Única estrela brilhando nos mares na terra e no céu, né, cara? O Botafogo é campeão em esportes aéreos, em esportes terrestres e esportes aquáticos, né? A única. Cara, muito foda. É... E legal o Sois, né, porra, cara? Que é um cara foda ter esse conhecimento histórico do Botafogo. Então, esses caras são muito botafoguenses, né, rapaziada? Né? Sempre tentam nos derrubar, mas não para. Mençam o Túlio. Foda, listão de DJ. Fogo no baile te deixa crazy, Fogo no baile te deixa crazy, porra, cara. Agora vem o monstro. Agora vem o Maquina. Muleque, é o flowzaço dele, cara. Para quem acompanha o Maquina desde Modéstia, né, cara? É esse... É o flow, é a levada dele, cara. É o... É o... É o chilassu. Ele combinou muito com a música, cara. Maulinha é foda também, né? Mas ele citou a base. Foda ele citar o Shai, cara. Shai tem muito a ver com isso também, cara. Shai tem muito a ver com essa história, com essa trajetória. Certo? É o Botafogo dando a volta por cima. É o Shai dando a volta por cima na vida. Né, que tem tudo a ver com esse gênero musical. Eu achei foda. Pofoda, cara. Absurdo. Tudo a ver com ele. Ó, vem Sobis agora, hein. Tudo lindo. Vou ter pro lugar que nem era pra ter saído. Moleque, esse flowzão aí também tem tudo a ver com... Com Sobis, cara. Pra quem acompanha, né, enfim. E agora vem as menções muito fodas, cara. Menção a louco abril e menção a música, cara. A música do Botafogo. O fechamento, cara, ficou foda. Uma parada que é importante também, que eu vou destacar aqui, é que você vê um tom otimista. O tom, vamos pra cima, né, cara. Não tem aquele tom meio que... Aquela pegada meio realista do Botafoguense, pessimista, de... Não, meu irmão. No Maracolo, no Newton, eu tô sorrindo, né, cara. Vou passar os meus rivais com medo de me vencer. E essa tem que ser uma pegada no Botafogo. Embora a gente esteja longe, né, de uma pegada muito competitiva, a termos de Série A e tudo mais, cara. Essa tem que ser a pegada. O discurso tem que ser esse, sabe. Isso é muito foda. Isso que eu achei maneiro na canção, cara. Mas vamos lá. Moleque, eles estão... O latido. Moleque, que amor de Deus, cara. O que que é o... Moleque, olha isso, cara. Arrepia tudo, irmão. O que que é essa parte? Hoje não dá. Hoje não dá. Hoje vai ter jogo do Botafogo. Moleque, mas é exatamente isso, cara. Hoje não dá nada. Sabe? Não dá nada. Não dá festa de família. Não dá... Caralho, porra. É rolê pra... Ah, pegar mulher. Pô, vou sair com minha namorada. Não dá, irmão. Não dá. Hoje tem Botafogo, irmão. Ou me acompanha, ou tu se fudeu porque eu vou pro estádio, irmão. O glorioso é o meu grande amor. Porra, citando a... Que eu vivo essa paixão. É o meu grande amor. É o meu grande amor. O glorioso, o glorioso é o meu grande amor. Jogador de luxo. Maciço no pulso. Proteio de camisa. Altando tu pulso. Isso é maneiro, né, cara? Jogador de luxo. Maciço no pulso, né, cara? Que tem a ver muito com a cultura do trap, né, cara? Porque, pô, você tem um relógio maneiro. Tu tem uma parada maneira, uma joia maneira. Tem muito a ver com essa cultura do trap que vem lá dos Estados Unidos e tudo mais. Você juntar essa parte do campo ao lifestyle da parada é muito foda. Brotei de camisa 7, né, cara? Que você chegar nos lugares de camisa 7 é muito foda. E causando tumulto, né, cara? A gente causa tumulto. Essa é a verdade, irmão. A gente tá aqui pra tumultuar, velho. Essa é a parada, assim. Eu sempre falei isso aqui. É por isso que eu tenho essas porras toda canal, tudo mais. Por isso que eu sou doente mental pelo Botafogo desse jeito. Porque, independente da fase do Botafogo, irmão, sempre tumultoei, velho. Porra, com o meu conhecimento de Botafogo, com o meu conhecimento de futebol, com o meu amor à camisa, assim. Porra, no meu grupo de amigos, né, porra, sem ser botafoguense, a minha cidade flamenguista, tricolor. Já viram um brasileiro aqui, uma coisa ali. Né, cara, irmão? Eu sou muito respeitado, irmão. E todo botafoguense é muito respeitado. Porque a gente compra o barulho pra caralho. A gente vai pra jogo, a gente vai pra estádio, a gente vai pra caravana. A gente é retardado, cara. Essa é a verdade. E é isso, rapaziada. É isso. Galera, eu só tenho parabenizado toda a equipe também da Botafogo TV, tá? Todos envolvidos direta e indiretamente nesse projeto. Gabriel, Bernardo. Não sei se o Jamal também tá envolvido na situação, o Morani, né? Enfim, esses caras pensam tudo. Lenin Franco, né, que foi um cara que também abraçou essa parada. Aí, cara, meu agradecimento, sabe? Aqui não fala nem só o botafoguense Daniel. Aqui fala um fã dessa cultura musical, né, cara? Que é a cultura do hip-hop, sabe? Que é um gênero muito ignorado, né? Pela imprensa, pela mídia, pelo mainstream, né? Por motivos óbvios. E que, cara, assim, tem tudo a ver com o Botafogo. Tem tudo a ver com o Botafogo. A história de superação, né, cara? Você batalhar contra o convencional, você ir contra a maré de um mais do mesmo. Isso é Botafogo pra caralho, cara. E isso é o lifestyle do trap, do rap brasileiro, do rap nacional pra caralho. Sabe? Isso é muito foda, cara. E, porra, cara, obviamente, parabenizar os meus amigos, cara, que eu sei que estão muito emocionados, né? Eu sou muito parceiro, assim, do Soz, do Sobs, do McKinney. O Evan, o cara que eu tô conhecendo agora. O Maoli, porra, tive a oportunidade de cumprimentá-lo no estádio Milton Santos. Me seguiu lá no Braulio Fogo, no Instagram. E, porra, cara, assim, a emoção que o Soz está, cara, vocês não têm noção de como ele tá, certo? A emoção, em termos de, assim, o cara chorou de emoção. Como que é uma realização, assim, é um cara estouradaço, um cara que tem milhões de visualizações no YouTube, um cara que tem milhares de inscritos, já tem uma rentabilidade boa com a profissão dele, tem uma notoriedade muito boa na cena dele. E o cara, o fato dele ter o Botafogo, um trabalho junto com o Botafogo, sendo valorizado, né, cara? Tipo assim, é uma realização muito grande pra ele, sabe? Eu me lembro desse cara, eu fui num show com um amigo meu em 2018, e ele nem tocou nesse show, ele tava ali no camarote, né? Ele tava ali no palco, no camarim e tudo mais. E aí eu falei, cara, quem é aquele doidão de camisa do Botafogo, cara? Eu falei, caralho, é o Soz, que eu já conheci uma música dele, né? Só que eu não sabia que ele era Botafogo. Eu falei, caralho, que doideiro. Eu fui lá, né, dei a volta, falei, qual é, moleque? Porra, beleza, sei o quê. Aí eu falei, porra, eu cubro o Botafogo, tem canal. Porra, tem... Porra, eu gosto porque eu não sabia que era fogão, não. Eu falei, porra, tamo junto, cara. Vou te seguir aqui e tal, eu te troco ideia. Porra, irmão, muito foda, né? E aí, pô, construiu-se uma amizade, né? Graças a... Assim, eu fiquei tão empolgado vendo um cara tão talentoso com a camisa do Botafogo. Eu falo que eu pensava, caramba, velho. Pô, como que esses caras merecem um espaço dentro do Botafogo, uma notoriedade? Eu já ficava feliz com ele nos ensaios ali da camisa do Botafogo, da capa, com a locução. Porra, agora uma música do Botafogo, velho. Que não é mais do mesmo, cara. Uma parada que tem tudo a ver com o Botafogo. A letra, a produção, caralho, no estádio. Pô, irmão, é... Assim... É sem palavras, velho. Eu tô segurando o choro real aqui mesmo, até pra não parecer forçado. Vocês viram que o meu olho ficou cheio d'água. E é assim que a gente vai embalar, cara. Com o público mais jovem, com uma galera que vai... Porra, esses caras, assim, às vezes eles se afastam do Botafogo porque eles veem que... Putz, cara. O Botafogo num abraço novo. E isso se embala, cara. Isso se engrenha no motor. E vai embalar a gente, se Deus quiser, cara. Né, pra voos num caminho, no mínimo, cara, digno de quem quer competir. De quem quer embalar. Certo? E esses caras todos que fizeram isso são parte dessa parada. E vocês também. Fechou? Tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado. E eu quero, inclusive, nos comentários aqui. Qual foi a parte da letra que vocês mais gostaram? Qual foi a parte da melodia que vocês mais gostaram? E qual, porra, foi aí um cara da galera que cantou aí que vocês mais curtiram a parte da música. Fechou? Fui.